Mulher, você for professora na minha jornada Na vida eu muito apanhei, mas também aprendi Você foi a barba pesada que eu enfrentei E os pontos que você me deu, jamais esqueci Mulher, você me abandonava e tornava vontade E eu feito o povo acolhia com minha paixão Arranquei o palhaço vivendo no mundo encarnado E assim eu vivi muito tempo na minha ilusão Mulher, hoje eu vejo você em lugar diferente Sorrindo, sorrindo, sem corpo, a alma querida Seu drama mesmo sem cair no primeiro ato Querida no palco do mundo que sonha e sofrida Você hoje vende seus beijos a todos que passam E foge da realidade que a vida me deu Você transformou seu destino com sua vaidade E chora no mundo florido que você perdeu Mulher, hoje eu vejo você em lugar diferente Sorrindo, sorriso, sem corpo, a alma querida Seu drama mesmo sem cair no primeiro ato Perdida no palco do mundo que sonha e sofrida Perdida no palco do mundo que sonha e sofrida Perdida no palco do mundo que sonha e sofrida Perdida no palco do mundo que sonha e sofrida